Quem sou eu? Quem sou eu é sobre... Acotar também. A gente precisa depois, né? A gente precisa, a gente fala. Mariana é Mariana. Não precisa gravar mais Acotar. E aí, pessoal. Eu sou a Mari Ramos. E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é o Quem Sou Eu 2.0. Vocês pediram. Vocês iram. Eu falei isso em todo vídeo. Hoje a gente vai fazer um outro Quem Sou Eu com os personagens de Acotar, que a gente não cansa. Porque agora temos novos personagens de Acotar. Exatamente. E antes também já tinha 300 que faltaram. E agora tem mais 200? Tem muita coisa pra colocar nesse Quem Sou Eu. E a gente vai contar também com a Corte de Chamas Prateadas. Então, é isso. Estamos animadas. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhem. Curtam. Comentem. E é isso. Tipo o sino pequenino. Sino de Belém. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. As da Maiara e da Maria estão na descrição. E vão seguir elas e cobrem pra elas serem ativas. Ih, gente. Porque eu já estou tentando faz um bom tempo e não está conseguindo. Mas a gente tenta. Bora pro Quem Sou Eu. Cala a mãe. Lembrando que vale tudo, né? Pega o nome da árvore, vale tudo. Eu não sei se a Maria vai saber porque a Maria não pega muitos, não. Gente, inclusive deixa eu falar uma coisa pra você. A gente está com uma versão reduzida do papel na testa. Eu vou colocar quem é quem na tela pra vocês, como eu sempre coloco. Mas é que a versão reduzida é porque eu esqueci o... O grandão. É. A etiqueta lá na casa do Pedro. Mas o que vale a intenção. E a gente nem jogou na casa do Pedro. Não. Tá, vai. Quem começa? Quem começa? A Maiara. A Maiara. Tá bom. Eu sou um ser vivo. É. Eu sou um macho. É, eu acho que é. Eu sou um macho. Eu acho que não fala, tipo, sexo, mas dá a entender o que é. É, que sim, é. Seu artigo, o pronome, acho que é masculino, né? É. Sim. Eu sou férico? É. É, eu acho que é, gente. Eu sou férico e não sabe se é macho. Maiara, pare de questionar e perguntar. Eu tenho poderes? Não é citado. Não é citado. Não é citado? Tipo, nem conhecimento ou conhecimento amplo de tudo e todos? Não. Você tem um conhecimento amplo de tudo e todos? Você acha que tem uma pessoa ser notícia? Não, ele não tem um conhecimento amplo de tudo. Ah, eu acho que era o Suryão. Não. Sou eu? Ah, tá. Eu sou um ser vivo? Não. Tá, vamos lá, então. Eu sou um ser vivo? É. Olha. Eu tô pra cá de Pritian? Como assim? Eu sou férica? Não. Eu acho que é, meu namoro. A gente tá péssima. Não, porque assim, ela... A gente acabou de ler. Ela viu que você... Então, você perguntou, você acha que você perguntou? A gente leu todo. É que eu falei, eu tô pra cá de Pritian? E vocês falaram, como assim? Daí eu falei, ah, eu sou férica. Mas eu queria saber se eu vivia do lado de Pritian. É porque nem todo mundo que vive lá é férico, né? Não, é sim. Se é lá da muralha, vai morar o que lá? É, eu acho que é. Todos são féricos. Férico, sim. Não, porque eu acho que... Eu acho que sim. Tem gente que não é. Você mora pra lá de Pritian. Você mora pra lá de Pritian. Eu sou uma criatura. É. Os olhos do pai, todos são os olhos. É. Não, eu acho que não. Não é uma criatura. Ela vai pra... O que que é uma criatura? Não é uma criatura. Tipo uma besta, assim, uma coisa... É, tipo um ator, um... Não. Não é. Tá bom, eu sou eu macho. Não tenho poderes. Sou um férico, de repente. Eu tenho asas. Não. Não. Não, esse eu tenho certeza que não tem. Eu sou um objeto muito importante? Não. Eu não sou um objeto. Primeiro que ninguém falou que você era um objeto. Você não é um ser vivo. É que eu quis jogar um verde. Tá bom, eu sou um objeto então. Não, mas ninguém falou isso também não. A gente falou, você não é um objeto importante. Tá bom, eu sou um objeto. Eu sou um objeto? Não. Eu sou um objeto? Já não. É verdade. Eu sou, tipo, da natureza? Não é. Mas... Você não tá sabendo? Não, não, não. Porque é isso, todo mundo vive nada. Não, Mara. Eu sou uma planta, eu sou uma... Não. A mãe já falou que não é, amor. Ser vivo. Planta é ser vivo. Mas que planta que é mencionada lá? Não sei. Flora azul e espinho vermelho. Não é? Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Tá nu, seu olho. Seu olho tá verde dentro. Olha, tá, igual, sempre é. Será? Eu vou fazer parte de uma corte? Não. Eu sou um lugar. Até que é? É. Eu sou um lugar. É... Eu sou um acontecimento? Não. Não, o lugar é um lugar. Ué, mas às vezes o lugar é um acontecimento, hein? As vezes um lugar é um acontecimento. Ela é especial! É verdade. Tá bom, eu sou um lugar então, tá? Não muito jóane. Eu tenho falas? Tenho. Tenho um gênero definido. Tem. Você é do gênero feminina? Não. Eu tô em Pritian. Por isso que a gente acha que você... Ah tá, eu não sou tipo o Dracon, as coisas que estão lá na ilha escondida. Não. Eu tô em Prita, na ilha. Estava numa ilha perdida e deseta. Tô na prisão? Não. Tá, eu sou um lugar. Eu sou um lugar em Pritian. Não sou Pritian não, né? Não. Eu sou querido pela maioria das pessoas. Não. Eu não tenho corte. Coitada, a maioria se ferrou. Eu sou Jurian. Não. Tá, eu sou um lugar. Eu sou uma das cortes? Sim. Sim? Agora é só chupar. Corte estival. Não. Eu sou... Vai, meu amor. Deixa eu falar uma coisa rápido. Não tá com um ar de risada? Um ar de risada? É, tipo... Eu vou te dar do nada. Eu sou um ser vivo, né? Isso, amor. Eu sou o... Isso, amor. Eu sou o Red Harbor. Caiu no seu negócio aí, o meu papel. Seu negócio. Nossa, Maiara, eu vou colar com cuspe na sua testa. É, mas ela tem um problema um pouco de oleosidade. Não revela nem os defeitos, cara. Eu sou Red Harbor. Não é, amor. Eu pensei no caldeirão, mas só pra falar. O caldeirão não é um ser vivo, né? Ah, amor. Não acho que não. Você pergunta se tem corte, não tem. Não tem, ué. Não tem, ué. É pra gente ir na prisão, porque... Nossa, depois eu vou citar uns 20 que não tem corte, pra você saber. O coaching não tava. O coaching tem o poder. Então tipo, não pode ser ele. Então não é ele. Então não é ele. Ué, esse que eu tô falando. Não, depois o povo fica... Nossa, a Maria, eu fui grossa com a Maiara. É, o vídeo. Vocês não veem tão real. E tem como não ser. Gente, mas você vê as perguntas que eu faço, que elas respondem depois ali. Alguém, por favor, fala pra Maiara que ela tá fazendo isso. 8h20 da noite, a Maiara. Peraí, peraí. Aí fica a minha pressão, né, por cima. Eu tô pra lá da muralha? Eu tô tipo, do lado... Não, sim. Eu já falei. Do lado férico da muralha? Tá. Mas você não tá em Pritian. Mas Pritian é o... É que tem o lado humano. Eu tenho fala no livro? Não tem, né? Tem. Tem? Ah, tem. Tem. Mas é irrisória. É, mas tem. Eu vivo no meio... Vamos falar assim. Você é masculino. Você não é um homem. Você é um férico. A gente já falou isso. Você é um férico. Masculino. Macho. Você fica falando que eu sou o homem. Não é o Ryzen. É. Gente, o que eu fiz ela matava. O Ryzen é macho. Ele é macho, mas ele é um homem. Vai. Ah, então eu sou tipo uma criatura. Sim. E aí, olha. Ela fica puta. É, ué. A gente falou que era macho. Você é férico. 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 Férico é criatura e qualquer outra coisa. Grãos féricos são seres humanos, Mayara. São iguais seres humanos. Você sabe disso. Você lê o livro. Não é grão férico. É, sim. É grão férico. Eu acho que tem os féricos inferiores. Féricos inferiores geralmente são criaturas, Mayara. Gente, comenta aqui embaixo. Não, Mayara, tá errado o que você tá falando. Grãos senhores tem a cara do Ryzen, gente. Mas, mas, esféricos podem ser criaturas e também podem ser grãos femininos. Grãos senhores são mais poderosos. Não, amiga. Se trata, garota. Amiga. Vai, responde aí logo pra nós terminar esse jogo que eu já tô querendo dar na sua cara. Eu tô super educada. Eu apareço no livro 1? Sim. A gente tem que pegar o não, né? Falou não no aparelho. É, eu fiquei confundi. Desculpa, gente. Não, não. Então siga sua vez. Eu sou uma corte. É. Eu sou uma corte que aparece muito no livro? É. Qual livro? Nos livros. Não, mas em geral é sim. Que aparece muito. É sim. É. Em todos os livros aparece no livro. Eu sou uma corte. Ou tonal. Não. Ai, que merda. É que eu achei que não ia ser a doutra. É assim. Trata, garoto. Vai. Ai, meu Deus. Eu tô com vontade de bater em vocês hoje. Baneira. Tá 55 minutos de vídeo. Vai sim. Tá garoto. Ok. Eu apareço mais em meu livro específico? Aham. Eu apareço mais no terceiro livro? É. Acho que não. Eu acho que não. Terceiro da batalha. Terceiro da batalha. Não aparece mais, não. Ai. Eu acho que é assim. Eu acho que tem uma... É. Eu acho que aparece mais nesse. Então tá. Aparece. Mas eu não sei se mais do que nos outros. É. Pode ser que seja igual. É. Eu apareço já no primeiro? Não. Tá. Só pra gente reagir. Pra ela saber que não é. É. Agora você fala. Peraí. 24 letras alfabetas. Tira. Tira. A gente não aguenta mais você falando. É. Crepim. Crepim. Qual foi o nome dele? É carpim. Não, é... Crep. Crapim. Como que é? O Kelp. Isso. É o Kelp. Pode tirar. Eu sou a corte. Primaveril. Ê. Ê. Vai. Vai. 1,2,3. Ping pong. Você responde e fala, não, sim, não. Eu tenho uma corte? Não. Eu sou... Tá vendo outro personagem que não tem corte? Eu falei. Eu tô da prisão? Não. Tá. Eu sou o irmão do entalhador de homens? Não. Mayara, tá me descançando. Sou da família de alguém? Não. É, contentei não, bem. Não, tipo... Eu sou a Iliriana? Ei! Por isso que eu fiquei nervosa se você é férigo, porque eu acho que Ilirianos não são os dois na mesa. Eu não lembro ainda mais nenhuma Iliriana. Você acabou de ler. Você acabou de ler um montão de Ilirianos. Saiu no rímel que você me deu uma visão tão boa da Marta Reblon? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ela é ridícula. E quais ridículas sou eu, porque eu não faço ideia de quem seja. Eu consigo lembrar ela. Sabe o cara que é o chefe dos Ilirianos lá? Que ele é muito chato. Que o Cássio fala que as meninas... Mas eu não sei o nome dele. É Devlon. Gente, eu não fazia ideia do nome dele. Ou Devlon, não sei. Nossa, mas com nenhuma dica que você fez isso. Não tem problema, amor. Não tem problema com o Girl to Hair. Não, a Mayara, acho que desde o segundo um desse vídeo, já dá pra perceber que a Mayara é ridícula. Eu tô animada e elas estão mal-humoradas. É isso que tá acontecendo. Amiga. Tem algumas pessoas com raiva de você. Você tá feliz? Você vê. Você sabe o que que é? Sei. Eu acho que sei. Fica com a Mela. Eu sei, mas eu achei que eu ia colocar em você. Nossa, eu nem me liguei. Eu não sei quem que é pior. Você tá vendo? Ela vai ser pior. Você sabe quem é? Ah, eu acho que eu sei. E eu que sou? Ah, gente. Vai ser tratado. Eu sou um ser vivo? Eu sou um ser vivo? Não. Eu sou um ser vivo? Eu sou um ser vivo? Não. Lascou todo mundo. Eu sou um lugar? Não. Eu sou um lugar? Não. Eu sou um lugar? É. Eu sou um lugar, é... Eu sou um pritiano? É. Eu sou uma corte? Não. Eu sou um evento? Não. Eu sou um evento? Sim. É. Um dia especial? Opa. Pode-se dizer que sim. Um dia especial? É. Acontece uma vez na hora, né? Acho que é. Entendi que era. Eu também entendi isso. Eu sou... Eu fico na corte noturna? Falando demais? Acho que foi. Eu sou a queda das estrelas? Vai se trapéu. Eu sou? É. Ah, você me colocou pra você saber a queda das estrelas? Eu não sou uma corte. Eu não sou uma corte. Eu estou numa corte específica? Não. Eu sou um evento, não sou um lugar, sou objeto? É. Eu sou um espelho. Ah, não. É. Eu sou um uruboro? É. Ó, gente. É que é o espelho de começo e fim também. O verde é você. O que aconteceu com ela dela? Eu não sei. Mas eu fui certo. Eu sou a ilha do... Ih, que ela... Não. Não. Não sou uma ilha. Que ilha? Não, ou a Miriam e o Andrade. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está lá em frente. Não, você está lá em frente. Eu falei, pô, não existe ilha nenhuma. Mura. Já vai no mais. Eu sou tipo a... Eu sou meio. Eu sou meio. É. Eu sou... Não, eu estou no meio. Não, você está no meio. Está ali no meio. Eu sou a floresta, então, que a Nesta encontrou com o Kelp. Isso, mas não é a floresta? É tipo um pântano. Eu não lembro não do pântano. É uma região horrível, muito escura. É um pântano. Horrível. É. Horrível. 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 Pântano de horrível. É. Ótima essa rodada. Dá mais um, hein. Viu como a gente consegue se dar bem? Está vendo? Como a gente consegue se dar bem, dependendo do... Família. Está vendo. Dependendo da pressão psicológica, está vendo? Vamos mais um, menos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse... Quem sou eu? A gente pode voltar para fazer de outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Comenta aqui outros vídeos que vocês gostariam que a gente gravasse para vocês, que a gente traz também. Um beijo e até a próxima. Justiça por Mayara. Ah, vai tomar. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.